Aqui na beira da pista, que é o seguinte, domingo tem X1, Natan Queiroz, Alex Filho, capa ousada, capa louca E nós vamos perguntar ao pessoal aqui agora, pra quem vai a torcida, vamos embora, vem comigo, vem comigo, vem comigo Como é que você chama? Júnior Domingo a torcida vai pra quem? Pra Natan Queiroz Aí, Natan Queiroz, vamos embora, ô meu pipoqueiro bem arrochado, Natan Queiroz ou Alex Filho? Essa da gola eu vou torcer pra Alex Filho Show, é a rivalidade e a torcida vai pra quem? Vamos embora É o Feinho Locutor, em nome da Betesport, nosso amor, aqui na arquibancada do Parque Mário do Carmo, em Serrinha, Bahia Tô aqui com o pessoal lá do oeste, lá de Barreiras, cê sabe que domingão tem X1, né? Com certeza Capa ousada contra capa louca, Alex Filho e Natan Queiroz, pra quem vai a torcida? Capa louca Ah, a galera do capa louca ou capa ousada, é Natan Queiroz ou Alex Filho? É Natan Queiroz Aê, a galera do Natan Queiroz é em peso aqui na arquibancada, vem comigo, vamos embora Como é, como é? Tô dobrado no capa louca, mil pra quinhentos se quiser aí, tô aqui E a cotação já tá aberta lá no Betesport, vai lá então fazer a sua fé e vai fazer a sua aposta Vai lá que tá pagando bem, cê vai lá Então é isso aí pessoal, já conferimos a opinião de toda a galera Uma parte tá com capa louca